Vamos agora então com o comentário de economia e política com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss Manejo e Fisiologia Caminhos para a Alta Produtividade IBASF We Create Chemistry Olá amigos do Destaque Rural, tudo bem? Vamos trazer a partir de agora então as informações relacionadas à economia de hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, lembrando que hoje foi um dia importante, foram divulgadas as regras de saque do FGTS, daqui a pouquinho vou falar sobre esse assunto aí. Quero começar falando sobre um assunto sobre a Receita Federal, que diz que não vai mais cobrar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, nas operações de câmbio relativas ao ingresso no Brasil de receitas de exportação. Inclusive, o Diário Oficial da União traz hoje uma solução de consulta para esclarecer os exportadores sobre a incidência de IOF e reformular o entendimento feito no ano passado. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, diz que no final de 2018, a Receita passou a exigir o recolhimento de 0,38% sobre divisas de exportações que entrassem no país. Na época, a interpretação da Receita era de que a isenção ficaria restrita aos que internalizassem o recurso da exportação no mesmo dia da operação. Só que aí teve questões que não conseguiram fazer isso. Mas na época, a CNI estimava prejuízos que chegava a R$ 3,7 bilhões aos exportadores este ano, caso a decisão fosse mantida. Segundo então as informações, empresas chegaram a entrar na justiça contra a Receita para manter a isenção e agora então a Receita decidiu não mais fazer essa cobrança. Olha, a Petrobras aprovou a venda de 30% do capital que detém sobre a BR distribuidora e passar a controlar apenas 41,25% do capital da subsidiária após a conclusão da operação. A decisão aprovada pelo Conselho de Administração da Estatal foi anunciada ontem à noite ainda. A operação envolve 291,25 milhões de ações da subsidiária responsável pela rede de postos de combustíveis em todo o país e 58,25 milhões de ações adicionais. A estimativa é de R$ 8,5 bilhões com preço unitário de papéis de R$ 24,50. Lembrando que hoje, durante todo o dia, os papéis da companhia tiveram variações bem interessantes. Bom, vamos falar agora de Mercosul depois da União Europeia. O Mercosul pode fechar mais um acordo com países europeus até o fim do ano. Foi o que disse hoje o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz. O bloco sul-americano, que tem aí, além do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vai ter mais duas rodadas de negociações com o EFTA, grupo que reúne Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. E o governo federal está otimista com a possibilidade de concluir as negociações. Mercosul e EFTA devem retornar às negociações dentro de 30 dias. Em mais uma rodada de negociação, deve acontecer até outubro, até o fim de 2021. Ainda é a aposta de que haverá uma conclusão de acordos comerciais com outros países, como Canadá, Coreia do Sul e Singapura. E até o fim do mandato, o objetivo é se aproximar de um acordo com duas das maiores economias do mundo. Também temos informação agora sobre aquele assunto que eu disse que era destaque do dia hoje. Como é que será o saque das contas do FGTS? O governo federal anunciou a liberação desses saques de contas ativas e inativas do FGTS e também do PIS-PASEP. O anúncio foi no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí eu quero trazer aqui as estimativas. O Ministério da Economia calcula que a flexibilização das regras de saques do recurso do FGTS vai adicionar 0,35 ponto percentual à taxa de crescimento do PIB em 12 meses. Em comunicado que foi divulgado à imprensa, o ministério afirmou que em 10 anos as medidas contribuirão para a geração de 3 milhões de empregos e uma elevação de 2,5 pontos percentuais no PIB per capita. O governo autorizou um saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada ao FGTS até esse ano. A partir do ano que vem, haverá a possibilidade de saques anuais. Também está sendo anunciada uma nova liberação para saques do fundo PIS-PASEP. Segundo a Economia, as medidas vão permitir uma liberação de cerca de R$ 30 bilhões neste ano. Em 2019, sendo R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS-PASEP. Para o ano que vem, tem mais R$ 12 bilhões estimados que devem ser liberados. Vamos então agora ao índice Ibovespa, para fecharmos as informações aqui de Economia do Dia. O Ibovespa hoje teve uma alta de 0,4% e recuperou 104 mil pontos entre o exterior e também o anúncio do FGTS. O Ibovespa fechou em alta, mas se afastou bastante da máxima do pregão no dia hoje, que foi 0,8%. Vamos ver então. Ganhos de 0,4% hoje, fechou em 104.119 pontos. O dólar comercial caiu 0,1%, R$ 3,768 na compra, R$ 3,769 na venda. E o dólar futuro com vencimento em agosto, queda de 0,13% a R$ 3,77. Essas as informações de hoje então, de Economia, para o Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade IBASF, We Create Chemistry Brupo Floss, Em najmolão e Fisiologia, Caminhos para o Dia Barreja foi dividir um lado direito de memensão e guardar para o dia. A CIDADE NO BRASIL